Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Wesley Gonçalves, eu sou consultor e professor de marketing digital. Eu queria compartilhar com vocês um pouco da minha experiência com o curso do Rodrigo. Eu participei da primeira turma de aceleração do Growth Hacking que ele realizou e eu posso dizer que esse curso é sensacional. Você vai conseguir aprender várias ferramentas, técnicas e mudar seu mindset em relação a processos e a várias questões que você vem fazendo hoje. Com certeza você vai conseguir potencializar e escalar muito bem os seus negócios e realmente conseguir fazer em 4 horas aquilo que você faria em 8, 10, 12 horas. O Rodrigo apresenta pra gente toda uma metodologia de trabalho que realmente funciona e funciona muito bem, tá? O que aconteceu comigo? Já na segunda aula, utilizando as técnicas que ele passou pra gente eu consegui fechar meu primeiro cliente de Growth Hacking e desde lá pra cá eu venho conseguindo aumentar muito a prospecção e aquisição de novos clientes utilizando todas as técnicas que ele ensina pra gente no curso. Então assim, vale totalmente o investimento. Se você tá em dúvida, se tá caro, se tá em alguma questão com certeza eu digo pra você vale todo centavo investido e você não vai se arrepender. Então tá aqui o meu depoimento em relação a esse curso e eu te digo com todas as palavras compre já o curso, você não vai se arrepender. Realmente vai trazer um grande avanço pra sua vida pessoal, sua vida profissional no geral. Um abraço.